Vamos agora responder a pergunta desta aluna lá de Minas Gerais. Ela diz, sou casada há 10 anos, nunca foi fácil, temos duas filhas e um ano atrás já nos separamos e aí acabamos voltando. O maior problema é a desconfiança. Se eu for no centro da cidade e demorar um pouco, quando retorno ele já está emburrado, não quer conversa, me ignora. Fica sem comer para fazer pressão psicológica em mim. Não sei o que fazer, não posso ter amizade, não posso me arrumar, que já é motivo de brigas. Já pedi tanta orientação a Deus, não estou aguentando mais. O que eu posso fazer? Ele me liga e manda mensagem o tempo todo. Se eu não responder logo, já é problema. Vamos lá, amiga, aluna, preste muita atenção. O que você tem aí no seu casamento é um caso grave, gravíssimo, extremo, de desequilíbrio emocional. Seu marido tem um desequilíbrio emocional, não estou falando que ele é uma má pessoa. Ele provavelmente não tem culpa disso. Se nós formos atendê-lo e procurar saber a história dele, com certeza vamos verificar lá atrás uma situação ou um evento que desencadeou esta insegurança nele. Este medo que faz com que ele tenha medo de perder, medo de perder a esposa. Ele tenha medo de ser trocado. Ele tenha medo de ser traído. Ele tenha medo de não ser amado, de não ser importante o suficiente na sua vida. Então ele faz coisas absurdas, como greve de fome, para chamar a sua atenção. Porque ele tem um medo, uma insegurança muito grande, que faz com que ele recorra a estes artifícios para ter um pouquinho de controle na relação. Porque ele não está no controle dele mesmo, então ele recorre a estes absurdos para tentar controlar você. A ponto de não deixar você sair e fazer as coisas mais básicas e normais. Ora, o seu marido está quebrado por dentro. Alguma coisa que nele foi quebrada, foi machucada, ou ele nunca teve construído dentro dele o senso de valor próprio, de amor próprio, de autoconfiança, que são tão importantes para que uma pessoa possa se amar e sentir segura em um relacionamento. Ele não tem isso. E você não pode dar isso para ele. Não adianta você brigar, você, sabe, ficar desejando, conversando. Você não pode dar isso para ele. A solução para ele é ele reconhecer que ele tem esse problema e buscar ajuda. Agora, o que eu vejo de positivo aqui é que vocês se separaram um ano atrás. Isso, de forma curiosa, é interessante. É positivo porque mostra que você já deu um basta nisso. Você já cansou disso em algum momento. E, da mesma forma que você cansou disso, ele também te aceitou de volta. Quer dizer, você tem algum poder aí ainda nesta relação. Mas, o erro talvez foi você ter voltado sem ter condicionado a mudança dele. Ou, pelo menos, condicionado que ele buscasse ajuda para esse problema que ele tem. E é isso que você tem que fazer. Você está numa situação de sufoco. E, se você continuar assim, como você nos escreveu, você não está aguentando mais. Vai chegar um momento que você vai cansar e vai embora. Então, já que isso aqui vai acabar em você indo embora, de qualquer maneira, por que você não antecipa isso? E, desta vez, você faz a separação planejada. A separação estratégica. O que é a separação estratégica? A separação estratégica é... Meu amor, eu vou me retirar desse casamento porque eu não aguento mais o abuso que eu sofro da sua parte. Eu não aguento mais esse tipo de tratamento. Você tem um problema. E, se você não buscar ajuda, e eu estou pronta para buscar junto com você, se você não buscar ajuda, eu não vou poder continuar com você. Eu te amo, mas eu não posso permitir que você continue me machucando e se machucando, e machucando nossas filhas. Eu não posso permitir isso. Então, você tem que buscar ajuda. Você tem que reconhecer que você tem um problema e você tem que resolver esse problema de insegurança extrema, medo extremo, ciúme e paranoia de que você vai ser traído, de que eu vou te trair alguma coisa desse tipo. Você tem que condicionar isso a ele para que você se volte. Talvez você possa falar isso antecipado, antes de separar, se você percebe que ele vai levar você a sério, mas se ele não te leva a sério, você talvez vai ter que separar e quando ele reconhecer que ele te perdeu, pelo menos por um tempo, você vai dizer para voltar, eu preciso que você busque ajuda. E eu estou pronta para buscar ajuda junto com você. Você disse que participa aí da Universal na sua cidade, em Perdizes, Minas Gerais. Então, você pode aí, na sua cidade, conversar com o casal responsável da terapia do amor e buscar ajuda. Se o seu marido buscar ajuda na terapia do amor, ele fizer a reconstrução do eu, ele vai ficar curado e vocês vão restaurar a sua família também. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante e se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima!